Agora que a era Papa Francisco está chegando ao seu fim, a grande preocupação do Papa e da Cúria Romana é de estabelecer um sucessor que continue a obra revolucionária desse pontificado. E nesse sentido que já no ano passado, na metade do ano, o Papa Francisco, como sempre de forma ambígua, como sempre numa brincadeira, soltou uma mensagem importantíssima e que a grande maioria das pessoas nem prestou atenção, mas de que como a cada novo dia nós nos aproximamos do fim desse pontificado, porque ele não é eterno, essa mensagem está mais atual do que nunca. Porque o Papa fala, brincando, de que o próximo Papa será um João XXIV. Ele não está tratando de um cardeal específico, mas muito mais importante do que isso, ele está expondo qual vai ser a linha dominante muito provável deste próximo pontífice. E se você quer entender o que quer dizer um Papa João XXIV, qual que é a importância disso para a causa católica e para a contra-revolução, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Como eu disse, a grande preocupação de toda a cúria romana é fazer com que este processo revolucionário siga adiante depois do pontificado de Francisco. Até porque, em primeiro lugar, como eu já disse muitas vezes, não foi Francisco que começou a revolução na igreja. Ele é um fruto desta revolução. Revolução, eu entendo aqui no sentido profundo dessa palavra. Ou seja, a igreja católica, através do seu clero, que sempre foi o baluarte da contra-revolução, então de todas as formas de verdadeira ordem no Ocidente, foi infiltrada, sobretudo nesse contexto final do século XIX e início do século XX. E os modernistas, que foram os grandes instrumentos revolucionários infiltrados na igreja, começaram um longo processo de fazer com que a igreja mudasse por dentro. A igreja deixasse de combater o mundo moderno e abraçasse os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, passasse a ser governada como uma democracia e, sim, enxergasse e se comportasse como uma espécie de ONG maçônica e filantrópica e ecumênica, colocada a serviço e preparando o caminho para uma república universal. Existem diferentes filões, diferentes vertentes dentro desse movimento revolucionário. E é absolutamente fundamental entender isso se você quer fazer uma ação católica contra a revolucionária inteligente. O Papa Francisco, ele representa a linha modernista radical. Ou seja, ele não tem nenhuma forma de máscara. Basta a pessoa olhar para ele e ler suas declarações para ver que ele é convictamente um modernista. Assim como em escala regional nós temos aqui o padre Júlio Lancelotti, que é um demagogo comunista. Nós tínhamos nos anos 70 bispos como Dom Tomás Balduíno, que já há 40 anos dizia que a igreja devia ser evangelizada pelos índios, prevendo assim o sínodo da Amazônia. Então, tem esta vertente modernista radical que não está preocupada em fingir que segue as tradições da igreja e que quer levar os católicos para esta ala, por assim dizer, da esquerda radical dentro da igreja. Para chegar o mais rápido possível e até as suas últimas consequências. O Papa Francisco, então, representa essa ala assim como representou o Paulo VI, que foi o grande artífice do processo. Ele falou que a igreja católica passa por um misterioso processo de autodemolição, depois do Vaticano II. E ele era o grande artífice dessa autodemolição. Porque para os modernistas era preciso demolir a igreja com os seus elementos humanos medievais, inquisitoriais, tridentinistas, para que, expulsando todo esse, entre aspas, lixo humano, a igreja voltasse a ser pneumática, a ser espiritual, a nascer do povo de Deus iluminado pelo Espírito Santo. Esses revolucionários mais radicais e mais rápidos, o que acontece? Eles escandalizam os fiéis e causam uma reação. E o grande problema do processo revolucionário é saber como guiar essa marcha de uma forma que aparente ser natural e harmônica. E os católicos, vendo então as medidas deles, assim como vem, por exemplo, da CNBB, eles se perguntam, isso ainda é igreja católica? O que essas pessoas estão ensinando? O que isso tem a ver com aquilo que eu aprendi quando eu era criança? Sobre o catecismo, sobre a missa, o que está acontecendo? E aí pessoas que podem não ter o menor estudo, mas tem o senso católico, vão ficando assustadas e vão procurando respostas. E aí é fácil que elas entrem em oposição, em desobediência, em antipatia com esses agentes revolucionários e passem a procurar grupos que sejam contra-revolucionários, que sejam tradicionais e que vão até a raiz desse problema, que é essa tentativa do Conselho Vaticano II de fazer com que a igreja abrace e se una ao mundo moderno, ao invés de condená-lo para então convertê-lo. A igreja deixa de lutar contra o mundo, perde o seu aspecto militante, passa a ser uma igreja pacifista, ecumênica e hoje até mesmo ecológica. Esta ala radical não pode ficar sempre com o poder na igreja, porque produz muita reação. O resultado é que depois de quase uma década de Papa Francisco, os católicos estão saturados, já não aguentam mais todo dia uma blasfêmia, um escândalo, uma heresia, uma declaração absurda, alguma coisa que denigra, que ridicularize a imagem do papado. Resultado, não existe campo na igreja para um Papa Francisco II, nem para um Papa Paulo VII. Então, é preciso que a revolução faça outra tática. Se você quer entender mais sobre o assunto revolução e contra a revolução, crise na igreja, na sociedade temporal e o que fazer a respeito, já convido a se inscrever no meu canal, toda semana tem de um a dois novos vídeos completos. E se você já é inscrito, ative as notificações, ou seja, o sininho. Porque eu vou postando esses vídeos, mas se você não está com as notificações ativadas, você pode não receber e aí é você que sai perdendo. Feita essa primeira explanação, é preciso ver quais são as outras correntes revolucionárias. E nós vemos que é fundamental para esse progresso da revolução na igreja que haja uma espécie de oposição controlada. Ou seja, pessoas que ao invés de irem até a raiz do problema que eu acabei de falar, que esse espírito do concílio Vaticano II, que está presente em absolutamente todos os seus textos, e não é uma deturpação deles, mas é a alma profunda das letras do concílio, e que procura estabelecer um meio termo entre a igreja antes e depois desse processo revolucionário. Só que papas conservadores da linha hermenêutica da continuidade, depois de um pontificado tão demolidor e catastrófico como o de Francisco, não vão ter vez na igreja. Não existe campo para um João Paulo III ou para um Bento XVII, depois do sínodo da Alemanha, depois do Tradiciones Custodes. Se um papa de hermenêutica da continuidade publicar de que um novo sumorum pontífico, de que a missa tridentina está legalizada, nenhum bispo pode proibir, as conferências episcopais vão desobedecer numa proporção muito maior do que muitas já desobedeciam, sem nenhuma consequência, próprio Bento XVI. Resultado, como a Revolução avançou demais, esses modernistas radicais nem suportam a oposição controlada de um eventual Bento XVII, ou João Paulo III. E esse colégio cardinalístico, agora eles vão tentar um papa que, sem ser um conservador, entretanto, não demonstre tão radicalmente ser revolucionário como o Francisco para não dar tanta reação. E aí nós entramos na frase interessantíssima de Francisco sobre o papa João XXIV. Em setembro de 2021, o papa Francisco visitou Dom Giuseppe Laplacca, e esse bispo então disse que queria muito que em 2025, o papa Francisco comemorasse os 75 anos da sede episcopal dele. E o papa Francisco, como todo jesuíta moderno, lançou uma brincadeira, mas uma brincadeira que tem uma profunda verdade e uma grande mensagem para as pessoas que saibam ler nas entrelinhas. E ele disse, em 2025, a visita será feita pelo papa João XXIV. O que tem de profunda verdade nessa brincadeira? O que eu quero dizer com isso? Quando o papa escolhe um nome, ele está também demonstrando que ele vai seguir a certa orientação do último papa com aquele nome. Um papa João XXIV seria, em linhas gerais, um papa que repetiria a fórmula de João XXIII. Qual que é essa fórmula? É ser uma espécie de papa de centro-esquerda, que sem ser tão radical e tão explicitamente revolucionário como Francisco, não chega a ser uma oposição controlada como o Bento XVII. Assim como o João XXIII é um papa que pode ser colocado para acalmar os ânimos e abafar as reações dos católicos tradicionais. Assim como o João XXIII fumava, fazia muitas piadas, piadas sobre ser gordo, sempre num clima de otimismo, de que tudo vai bem, não é preciso se preocupar, não é preciso lutar, João XXIII é o grande papa que vai abolir essa ideia de uma igreja militante, de uma igreja que se comunga, de uma igreja que combate, como se tudo isso fosse uma espécie de pecado contra a misericórdia. Ele vai então promover essa ideia da igreja pacifista ecumênica que vai ser consumada no pontificado radicalmente revolucionário de Paulo VI. Então para adormecer os católicos e fazer com que a revolução continue diminuindo as reações, impedindo que os católicos de boa fé que estão ali começando a estudar, estão começando a ouvir falar em crise da igreja, impedir que eles entrem na raiz do problema que é essa entrada do espírito revolucionário na igreja que triunfou com o Vaticano II e impedir esse ressurgimento tradicional em parte dos católicos faz todo o sentido que a revolução coloque no trono de São Pedro um papa que tenha uma linha de pensamento, uma linha de ação análoga à de João XXIII. Porque uma das únicas, talvez a única frase verdadeira dita pelo ímpio, pelo maldito Karl Marx, é de que a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. E alguém já, eu tenho certeza, sempre aparece esse comentário, mas então você está duvidando da ação do Espírito Santo que escolhe o sucessor de Pedro? Eu digo não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo guia os cardeais na escolha, mas os cardeais são livres para escolher quem eles quiserem. Se um cardeal, que é um herégeo, um modernista, empedernido, ele tem luzes do Espírito Santo, mas se ele não quer seguir elas, o Espírito Santo não vai fulminar ele com um raio durante o conclave. Então, se Deus permite esse tipo de papado, é para castigo dos fiéis católicos que veem a luta e o martírio da igreja de braços cruzados, não fazem nada, não se importam com a crise da igreja, e simplesmente pensam em cumprir deveres de Estado, em santificar-se pelo trabalho, cuidar da própria alminha, esquecendo de que quem quiser salvar a sua alma irá perdê-la, mas quem perdê-la por amor de mim irá salvá-la. Eu tenho aqui um último fato extremamente significativo dessa verdade, porque esse estado de Espírito, de ausência, de luta, de distensão, de acomodação, que preparou o adjornamento, adjornamento quer dizer essa espécie de aliança, essa espécie de abraço entre a igreja e o mundo, que é a grande marca do pontificado de João XXIII e da abertura do Vaticano II, esse já era o estado de Espírito dominante dos ambientes católicos e, sobretudo, do clero, na época de Pio XI e, sobretudo, Pio XII. Foi porque o clero, seja pela ação de agentes infiltrados na igreja, seja por tibieza, por preguiça, por mediocridade, por uma deformação da concepção de santidade, o clero dormia e tantos e tantos padres e bispos achavam que, na época de Pio XII, a igreja estava no melhor mundo possível, imaginável, não tinha perigo. Resultado, no pontificado seguinte já começa a catástrofe, começa numa velocidade assustadora. Um exemplo disso, e com esse exemplo eu concluo, é o seguinte. Nessa época em que foi convocado o Conselho Vaticano II, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que eu sempre cito, é grande referência para o meu canal e, sem as obras, as conferências, os livros e o exemplo dele, esse canal não teria condições de existir, nem de longe. O Dr. Plínio estava ali numa reunião, entre eles estava o Dom Sigô, que é arcebispo de Diamantina. Quando chegou a notícia de que o Papa João XXIII convocou um concílio, Dom Sigô ficou extremamente alegre. Falou, Plínio, agora está tudo resolvido. O Papa convocou um concílio, agora a igreja vai condenar todos esses problemas de mundanismo, nação católica, erros litúrgicos, de tentativa de conciliar a igreja com o mundo. Tudo isso vai acabar. O concílio vai resolver tudo. O Dr. Plínio disse, Excelência, Dom Geraldo, é exatamente o contrário. Esse concílio será os estados gerais da igreja. Estados gerais foram as grandes reuniões que Luís XVI convocou para resolver problemas que, aliás, eram muitas vezes artificiais e provocados por agentes revolucionários infiltrados na monarquia francesa. Ele foi aconselhado por traidores a convocar os estados gerais que culminaram com a própria abolição da monarquia, estouraram a revolução e acabaram guilhotinando ele. Então, o Dr. Plínio disse, Dom Geraldo, esse concílio vai ser os estados gerais da igreja. Só que, Dom Geraldo sigou, assim como a esmagadora maioria dos padres, bispos e mesmo leigos da sua época, continuou com esse clima de otimismo. E quantos foram os padres e bispos que, ao longo de todo o concílio, entraram e saíram sem entender o que estava acontecendo? É pela omissão dos bons, pela preguiça dos bons em encarar o mal de frente para lutar contra ele que os maus triunfam. Conclusão, meus caros. Mesmo que o próximo Papa seja eleito com outro nome, provavelmente, isso não é uma profecia, mas é uma conjectura, a linha dominante do pontificado dele vai se distender, acomodar e anestesiar os católicos para preparar, então, um passo para trás, para dar dois para frente no próximo pontificado. O que os católicos podem fazer a respeito? A primeira parte é absolutamente simples. Não esperem nada de bom vindo do Vaticano moderno. Quando nós arrancamos de nossas almas essa ingenuidade culposa e voluntária, aí nós temos condições de enxergar a crise da igreja em toda a sua gravidade e compreender que Deus nos chama ao heroísmo, que começa na nossa vida a nível individual e, portanto, nós não temos o direito de viver como viveria um católico normal na época de Pio XII. Pensando em ter uma vida honesta, uma família direita e sem nenhum tom de luta contra o mundo moderno, contra os revolucionários que propagam a revolução dentro da igreja. De maneira tal que nós devemos nos pressionar, nos puxar e ser matéria de exame de consciência para sermos os mais radicalmente católicos, contra-revolucionários, inteiramente reacionários, sem nenhuma espécie de ingenuidade em relação ao clero, sem nenhuma espécie de desejo de compactuar, de ter um lugar ao sol, de ter um lugar no establishment da igreja moderna, a todo momento sabendo que nós somos considerados inimigos por uma hierarquia apóstata que procura instaurar uma nova igreja subvertendo a missão do corpo místico de Cristo. Então, sem nenhuma forma de ingenuidade combater, com coragem, força, ênfase e resolução, sem medo de consequências, claro, agindo com prudência, com cuidado, mas sem ingenuidade de achar de que a situação vai mudar radicalmente no próximo pontificado, uma vez de que os cardeais mais antigos foram os que elegeram Francisco e os cardeais mais novos foram escolhidos por Francisco. Humanamente falando, é claro que não há solução, mas se nós buscarmos a santidade e a combatividade já na nossa vida privada, a nível individual, e formos levando adiante esse combate das pequenas às grandes coisas em todos os campos de existência da nossa vida, nós podemos contar com um milagre, com uma intervenção de Nossa Senhora, com um grande castigo divino frente a uma hierarquia apóstata, e aí sim, condições, graças extraordinárias que Nossa Senhora conceda para o grande triunfo do Imaculado Coração de Maria, a grande vitória sobre a crise da igreja e o fim desse tenebroso capítulo que é o grande processo revolucionário que agora no seu apogeu penetrou e procura subverter o corpo místico de Cristo. Não sejamos de todos os idiotas e bobinhos que procuram a todo momento se enganarem a si próprios ao mínimo aceno dos revolucionários, porque tem um otimismo bobo e culposo de quem não quer ver o problema em toda a sua gravidade. Coragem, força, ênfase, resolução. Deus os abençoe e salve Maria Imaculada.